Bem-vindos a mais um Dicas em Família 013. Hoje eu trago pra vocês uma dica deliciosa de um bolo de laranja com calda. Pessoal, pra esse bolo de laranja delicioso, nós vamos precisar de duas laranjas. Você vai cortar elas em quatro e vai retirando a casca delas assim. Eu já retirei algumas aqui pra adiantar. Você retira a casca de todas. Já sem a casca, nós vamos estar retirando essa parte branquinha que elas têm e a semente também. Já sem a partinha branca e as sementinhas, nós vamos levar ao liquidificador. Adicione as laranjas no liquidificador. Vou colocar também dois ovos. E 150 ml de óleo. Se você não tiver óleo, você pode usar a mesma quantidade de margarina. Prontinho, agora eu vou bater esses ingredientes. Prontinho, já bati. Agora eu vou colocar 275 gramas de açúcar. O açúcar que eu estou utilizando é refinado, mas se você quiser usar o demerara, também pode. Agora eu vou dar mais uma batidinha pra misturar esse açúcar. Agora eu vou colocar 270 gramas de farinha. Duas xícaras. A minha farinha é sem fermento, mas se você quiser utilizar com fermento, também não tem problema. E vou bater novamente. Agora eu vou adicionar uma colher de sopa de fermento pra bolo. Uma pitadinha de sal. Vou bater por mais um minutinho e depois já vamos transferir pra assadeira. Minha forma já está untada com manteiga ou margarina e enfarinhada. Agora você pode transferir a massa. Eu vou levar pro meu forno que já tá pré-aquecido a 180 graus. Ele vai permanecer no forno por aproximadamente 45 minutos. Ou até que você espete o palitinho e ele saia totalmente sequinho. Agora nós vamos fazer a calda que vai por cima do bolo. Aqui eu tenho 100 ml de suco de laranja, tá coado. Vou colocar 50 gramas de açúcar. Vou misturar bem. E a gente vai colocar essa caldinha por cima do bolo. Pessoal, espero que vocês estejam gostando da receitinha. Deixe seu like pra me ajudar. E se você é novo por aqui, se inscreva no canal pra curtir uma dica nova. Todas as vezes que eu estiver postando. Agora vamos lá colocar essa caldinha por cima do bolo que está delicioso. Pessoal, meu bolo já saiu do forno. Ele ficou por 45 minutos. Ó, você espeta o palitinho, o palitinho sai sequinho. Eu vou esperar ele dar uma esfriadinha de leve e eu já vou desenformar pra vocês. Bolo. Agora nós vamos colocar aquela caldinha que a gente fez e deixou reservado. Sobre todo o bolo. Gente, esse bolo fica maravilhoso. Perfeito pra tomar com cafezinho. Fica super gostoso. Pessoal, se você quiser, você pode colocar sobre o bolo raspas de laranja. É totalmente opcional. Mas se você quiser estar colocando, você pode colocar. Ou, se quiser dar uma decoradinha, deixar ele mais bonito ainda, você pode colocar rodelinhas de laranja. Fica um charme. Vou cortar aqui pra vocês verem como ficou por dentro dessa delícia de bolo pra tomar com cafezinho. Ele fica extremamente macio. E é muito gostoso. Muito fofinho, gente. Olha isso. É delicioso. Ainda com essa caldinha, com cafezinho, vocês vão amar. Olha, um dos melhores bolos que eu já comi pra tomar com cafezinho. Muito bom. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Muito obrigada por me acompanhar. E tchau, tchau. Até a nossa próxima dica. Tchau. Tchau.